Olá irmãos e irmãs aqui do canal Emílio Servo de Maria Evangelizando com Maria uma notícia quente e grave ao ponto de vista lá em Medjugorje o terremoto que aconteceu no dia 26 de novembro no país da Albânia é um país vizinho praticamente da Bósnia e Exergovina segundo relatos os tremendos tremores registrados na noite de Albânia segundo o site papaboz.org um choque máximo de 6,5 de magnitude também ocorreu um terremoto que foi claramente sentido até na terra de Medjugorje onde não há danos de pessoas ou coisas mas foi sentido, o tremor de terra chegou a Medjugorje um peregrino italiano com o nome Stefano de 35 anos ele disse ao site do papaboz.org era um grande medo acordar no meio da noite tudo estava tremendo as palavras da noite passada ou seja, a mensagem de Nossa Senhora dita pela vidente Maria Pavlovich Lunet do dia 25 do mês a mensagem que eu passei para vocês aqui no canal o peregrino disse me vieram à mente a mensagem relatada por Maria Pavlovich que diz sem Deus você não pode fazer nada o choque então no meio da noite após a mensagem do dia 25 de cada mês deixada pela vidente Maria Pavlovich irmãos, também tem um relatório que provavelmente deve ser algum site lá da Europa que estuda a questão dos terremotos que é o CSEM EMSC diz o seguinte o Earthquake Information ou seja, informações do terremoto diz que a magnitude sentida lá em Medjugorje foi de 5.2 na região da Bósnia e Exergovina no dia 26 de novembro às 9h19 mais ou menos foi sentido 10 quilômetros na região ali da Bósnia e Exergovina ou seja, os peregrinos como o próprio Stefano que foi entrevistado pelo site papaboz.org ele disse que foi sentido e acordou no meio da noite provavelmente com muito medo e assim vamos rezar por todas as pessoas que morreram nesse terremoto por todos os feridos vamos rezar pela Albânia por todos os países vizinhos a Bósnia e Exergovina a região ali de Medjugorje sem gente é isso aí né evidente Maria Rapavovic na sua mensagem disse que sem Deus nós não podemos fazer nada o próprio peregrino Stefano ele lembrou dessa mensagem de Nossa Senhora do dia 25 de novembro agora que eu passei aqui no canal pra vocês lá de Medjugorje então é isso muita paz repassa essa notícia é uma notícia que infelizmente aconteceu e que está aí várias vítimas sofrendo com isso Deus abençoe